Sem o SUS, acho que nada disso poderia ser feito. Existe até a mítica de que as pessoas compram órgãos. Não se compra órgão no Brasil. Não tem como se comprar órgão no Brasil. Nenhum hospital vai transplantar ou implantar nenhum órgão que não seja via SUS no sistema. Não existe isso. E o sistema regulador é o que faz com que as pessoas sejam todas iguais na fila. O que diferencia na fila é, para você ter a prioridade, sim, a sua gravidade. E isso é importante ter bem claro como que ocorre. Para que não fique aquelas histórias de, ah, fulano foi beneficiado porque é assim, é assado, é rico, é famoso. Ou tem influência ou não tem influência. Porque, na verdade, todo mundo tem que ser igual perante a saúde de todas as formas. E é dessa forma que a gente agradece ao SUS por ser um sistema único. É ele que rege por todo esse trabalho de implantes, de transplantes e do transporte em si. Agora, essa questão de você ter aguardado na fila, por sete meses, aguardando, esperando o coração, pode ter afetado, de alguma forma, o funcionamento dos seus rins e ter o levado a ser um paciente renal crônico. Como é que você vê essa situação? É, esse foi um dos meus motivos que me levou a fazer isso, a tentar acelerar o processo. Porque eu acho que se você tem um processo mais rápido, a probabilidade de ter problemas posteriores a isso pode diminuir. O caso, nesse caso, pode ser o meu caso, no rim, se eu tivesse transplantado antes o meu coração, talvez eu não tivesse problemas renais.